Lário e Pombagira Pombagira é mojiva Pombagira sete saia Mulher de sete marido Pombagira sete saia Mulher de sete marido Carrega sete navalha Na barra do seu vestido Xô, 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 xô Sete saia chegou Xô, 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 xô Sete saia chegou Pombagira sete saia Mulher de sete marido Pombagira sete saia Mulher de sete marido Carrega sete navalha Na barra do seu vestido Xô, 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 xô Sete saia chegou Xô, 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 xô Sete saia chegou Pombagira sete saia Pombagira sete saia Mulher de sete marido Pombagira sete saia Mulher de sete marido Carrega sete navalha Na barra do seu vestido Xô, 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 xô Sete saia chegou Pombagira sete saia Pombagira sete saia Carrega sete saia Trabagira seteKS Atme Aprea seteus Aprea seteus